Olha agora uma notícia que a gente não gosta nem de dar nunca, né, por causa da violência urbana. O dono da Academia Medley, Marcelo Henrique Amorim da Silva, de 43 anos, foi assassinado ontem com um tiro no peito durante uma tentativa de assalto. Foi ontem à tarde. O empresário ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A vítima é o empresário Marcelo Henrique Amorim da Silva, de 43 anos, proprietário dessa academia, que fica na Avenida Gil Martins. Sou na sul da capital. Marcelo chegava para trabalhar quando foi abordado por um homem, que para roubar o veículo da vítima, atirou. O disparo atingiu o peito de Marcelo. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Eu estava trabalhando lá dentro, eu vi só o disparo, quando eu vi o disparo e o povo gritando, aí eu saí para ver o que era. Aí o rapaz já estava no chão e o ladrão já tentando abrir o carro para imprimir fuga, né? Apenas um? Apenas um, só um. Chegou a pé, uma mochila nas costas, chegou, veio no sentido contrário. O Marcelo veio de um lado, ele veio do outro. O autor do crime ainda não foi identificado. Nenhum funcionário da academia quis gravar entrevista. A todo instante, amigos e familiares chegavam ao IML. Muitos pareciam não acreditar na morte do empresário Marcelo Henrique Amorim da Silva. Nesse momento tão difícil, conversamos com um amigo da vítima. Eram 16 anos de amizade. Sempre foi uma pessoa que viveu para o trabalho, sempre foi muito honesto, muito profissional no que ele fazia. Estudou educação física com muito afinco, dedicação, sempre foi dedicado, sempre é o que fazia. Um pai de família, um trabalhador. Marcelo assumiu a direção da academia 16 anos atrás, após a morte do irmão, que também foi vítima de uma fatalidade. Foi um acidente. Ele era ciclista e foi atropelado pelo ônibus na altura da SPOAP. Meu Deus do céu, ninguém foi preso até agora. O carro do empresário Marcelo Henrique foi encontrado queimado por volta das 9 da noite de ontem no residencial Orgulho do Piauí, na zona sul de Teresina, próximo à BR-316. A polícia vai ter que investigar bastante esse caso, essa cena triste. A polícia vai ter que investigar bastante.